O que é um dos destaques deste ano? São vários destaques. Eu dividi aqui por dois temas distintos. A primeira, a valorização das nossas tradições. Aquilo que de mais profundo, bonito e belo esta lindíssima capital do RBTS tem, são as suas tradições. O cavalo, o touro, o campino, a festa brava, os nossos raios folclóricos, tudo isso vai fazer parte da programação de 15 a 19 de março. Vamos ter vários momentos, começando logo na valorização daquilo que para nós é um património importante, que é a defesa da festa brava, uma magnífica corrida de atores logo no dia 16. E depois vários outros momentos, o nosso desfile etnográfico também no dia 16, onde as juntas de freguesia com os ranchos do Conselho se mobilizam e fazem um percurso daqui do Centro Histórico até ao Campo Infante da Câmara. Mas depois também a componente musical. Estamos a celebrar Santarém, a celebrar o nosso feriado. É muito importante, temos festa, alegria, temos música. E é por isso que mobilizámos até nós vários momentos musicais, não só com associações e instituições do nosso Conselho, o Conservatório de Música, que vai promover um lindíssimo espetáculo, bem como a orquestra típica, mas depois também o nome de Santarém, David Antunes, que logo no dia 15 de março vai abrir o palco principal de celebração musical das festas de São José, mas também no dia seguinte logo o Ivandro, um cantor conhecido a nível nacional, tal como o David Antunes, na segunda-feira na véspera de feriado com a Marisa Lys. Nessa mesma noite, à meia-noite, também um convite para que venham entrar no feriado municipal com o magnífico fogo de artifício, logo a seguir ao concerto da Marisa Lys. E depois também no domingo e terça-feira com outros músicos, Jorge Carreiro e outros momentos musicais no palco principal. Mas temos uma envolvência muito grande das nossas juntas de freguesia, das nossas 18 juntas de freguesia. Na Praça das Freguesias, onde cada uma das juntas de freguesia vai ter um stand, mas também na componente do Festival das Sopas, onde 5 juntas de freguesia mobilizaram dezenas de associações, em que uma junta com diversas associações por dia vai possibilitar e permitir e colocar à nossa disposição diversas e saborosas sopas. Cada dia será uma freguesia com várias associações. E depois, mesmo ao lado, na componente também da nossa gastronomia, 4 associações vão marcar presença e vão colocar vários e saborosos piscos neste património que é também a gastronomia. Há dois dias, Santarém está muito orgulhosa do prémio do nosso embaixador para a gastronomia, Rodrigo Castelo, que se viu premiado com duas estrelas, uma estrela Michelin e uma para a sustentabilidade. Portanto, a componente da gastronomia também vem presente nas festas. Muita diversão para os mais graúdos, corroceis, muita, muita diversão. Com componente equestres, como disse há pouco, batismes equestres, passeios também às charretes pelo Centro Histórico para promover também a componente turística. Tudo isto, de 15 a 19 de Março, onde esperamos que todos marquem presença e contamos com todos. e aí O que é isso?